Acabou Quem tem o Corinthians no coração É muito mais feliz Alunação corintiana São 50 anos de história Agora é nossa vez Vamos cantar E se eu enlouquecer Será de tanto amar Vai arrepiar Abre o seu coração Vem se apaixonar É sua vida de emoção O sentimento que arrasta a multidão Canta, gaviões Vai arrepiar Abre o seu coração Vem se apaixonar É uma vida de emoção O sentimento que arrasta a multidão Canta, gaviões Canta, fiel O que é Esse aperto no peito Invade a alma Não dá pra negar É Há mais uma inspiração De um criador Que o sonho em suas mãos É o amor É o amor É o amor Eu quero Viver romances Proibidos Doce delírio que desperta os sentidos Quando disparo e cessar do coração Se a alma eternizar Vão e falem da razão Quantos sentimentos me levam Quantos sentimentos me levam A luz aforo ideal Chama que ninguém pode apagar É a liberdade de poder sonhar Quantos sentimentos me levam A luz aforo ideal A luz aforo ideal Chama que ninguém pode apagar É a liberdade de poder sonhar É, mas não existem É, não existem fronteiras Não existem fronteiras Vem se apaixonar É a liberdade de poder sonhar O sentimento Que arrasa a multidão Canta, gaviões Vai arrepiar A observação Vem se apaixonar É a liberdade de poder sonhar O sentimento Que arrasa a multidão Canta, gaviões O que é O que é Esse aperto vem Pra ser o campeão Não dá pra negar Vem se apaixonar É, mas não existe A liberdade de poder sonhar É o amor É o amor É o amor É o amor Eu quero Interromâncias proibidos Doce terrível que desperta os sentidos Quantos sentimentos Canta, gaviões Canta, gaviões Canta, gaviões Canta, gaviões Canta, gaviões Quantos sentimentos Me levam A luta Por um ideal Chama que ninguém Pode apagar É a liberdade de poder sonhar Quantos sentimentos Me levam A luta por um ideal Chama que ninguém Pode apagar É a liberdade de poder sonhar Que cantar É a liberdade de poder sonhar É a liberdade de poder sonhar E karen Orar que te encontra pelas ruas Um ator de 500 anos da lua Tô tanto que ecoa pelo ar E seu enlouquecer Só depende de nós Vai arrepiar, abre o seu coração Vem se apaixonar, responde a emoção O sentimento que arrasta a multidão Vai arrepiar, abre o seu coração Vem se apaixonar, responde a emoção O sentimento que arrasta a multidão Canta, Gabiões! Obrigado aos nossos fundadores Canta, Gabiões! São 50 anos de amor e resistência Canta, Gabiões! Obrigado, comunidade! Vocês fazem a diferença!